Não faz feio e sim bonito, já também é um coro fumando no santa Agora eu ganhei e graças a Deus não foi bom, aguanta sem maldade Ou me sentindo felizão, independente se eu perdi ou se eu fui campeão Independente se alto ou se é baixa minha voz, campeão não sou eu, são todos nós Sem maldade, usa aqui o título, a plateia também Crigue topos moleque que mandou mal e bem, se mandou mal o dia a gente vai melhorar Se você manda bem você também vai melhorar Esses bagulho de clichê eu não gosto de falar, só gosto de fazer o meu porque eu vou trampar Nada de invejar, aqui eu vim colar, eu gostei pra caralho, eu vou agradecer a rapá Isso é flow e eu não fui campeão, mas agradeço aos MCs e toda a organização, é mais caralho